Olá, meu nome é Helena e bem-vindos a mais um Cuisinhando com a Chefe. Hoje a gente vai fazer um arroz com cachaça numa panela elétrica. Eu vou usar essa aqui da Westland, até porque ela é uma das únicas que eu consigo fazer um arroz soltinho. Como é que funciona? Preciso mostrar aqui. Dentro dessa panela aqui, no cesto interno, tem um medidor. Você vai usar um copinho que vem no próprio conjunto da panela. Se você fizer seis copinhos de arroz, que é o meu caso aqui hoje, você vai pôr até o nível seis de água aqui. Vamos lá? Eu já lavei o arroz com todos os ingredientes preparados. Super simples. Aperta o botão aqui e ele vai acender a luz vermelha, dizendo que está cozinhando. Ele vai dar uma esquentada e eu vou vir. Óleo de canola, normal, porque eu preciso refogar meu arroz. Eu vou colocar um pouquinho de cebola, tá? É opcional. Cada um faz o arroz do jeito que achar melhor. O que você vai fazer? Vou explicar que fica mais fácil. Refoga a cebola e o alho e você vai refogar também o arroz que já foi pré-lavado. Depois que você refogou, você puxa essa trava para o richô, que é o warm-made, no caso, a luz laranja. E daí você vai adicionar o líquido até o nível do teu arroz aqui, tá? Aí você volta e trava de novo esse botãozinho para o cozinhar, que é o botãozinho vermelho. Fecha com a tampa e é isso, tá? Super simples. Já esquentou, vou refogar aqui a minha cebola e o alho. O bacana dessa panela é que depois que eu colocar tudo para cozinhar, eu posso esquecer ela, porque ela vai cozinhar sozinha. E ela vai destravar, mantendo o quentinho do com o richô. E eu não preciso ter a preocupação de saber se o arroz está pronto ou não. Então, está refogando. Agora eu venho para o meu arroz aqui. Arroz à bolinha, tá? Da marca que você quiser. O que é o interessante dessa receita? É um arroz normal, só que eu vou acrescentar uma cachaça, tá? Pode usar qualquer cachaça da preferência de vocês, mas procura usar uma cachaça boa, tá? Eu vou usar o da Sagatiba. Esse arroz, ele fica interessante para você servir para o prato brasileiro. No caso, pode ser um feijão preto, pode ser um escondidinho, o que você achar bacana, tá? Eu vou colocar um pouquinho de sal, já. Sal é a gosto, tá? Eu coloco a cachaça no início do cozimento do arroz. Se precisar, eu coloco um pouquinho mais no final, se quiser deixar mais forte. É independente. O importante é você colocar água e cachaça, tá? Refoga bem. Todos os grãos têm que estar emboltos com um pouquinho de óleo, para ele ficar soltinho. Ok, vamos lá. Estrava aqui. Cachaça dentro, a gosto, tá, gente? Ok. Vou colocar bastante. Eu quero que tenha um gosto fortinho de cachaça, tá? E eu venho com a água. Até o nível 6, porque foram os 6 copinhos que eu fiz. Dá uma ajeitada aqui. Ok, mais um pouquinho de água. Fecha a tampa e travo ela novamente, tá? E agora eu esqueço. O arroz vai se fazer sozinho e a hora que ficar pronto ele vai destravar e manter ele quentinho. E essa é a minha sugestão de hoje. Bota, tite! E até a minha sugestão. Legenda Adriana Zanotto